Neném, mostra o papai pintou Nossa, Cacai Ficou perfeito Ficou perfeito, Neném Quem pintou sua unha, Neném? Papai 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 devia trabalhar onde? No salão, né? Nossa, no salão mesmo Saiu Salão ficou lindo Nossa Quem que tá linda? Cacai Quem que é a Cacaiá? Gatinha do Papai de morte É gatinha do papai De morte Gatinha do papai diz Ah, esse aqui ficou sem, Cacai Nossa, que obra de arte Perfeita, Sô Esse aqui são anos de experiência Eu nunca vi uma mão tão bem feita Na minha vida Né, papai? Manda beijinho Manda, Cacai Manda beijinho Manda beijinho Manda, meu amor Cadê? Manda beijinho Que mamãe Cadê? Ficou linda, Cacai Tchau, mamãe Tchau, Cacai E você vai aonde com esse esmalte? Você não deve deixar a carteira perto Muito linda Muito linda Deixa eu ver Mostra pra mamãe Deixa eu ver Põe aqui na mão da mamãe Deixa eu ver Nossa, papai A da mamãe tá precisando de fazer também Eu acho que eu vou pedir o papai pra fazer Papai não faz não Papai não Papai, você pode fazer Que nosso Papai, se o papai fizer Pega mal, né? O que é da mamãe? O que é da mamãe? Nelém, tá precisando de fazer da mamãe Mas eu acho que eu vou pedir o papai pra fazer E eu nunca vi uma mão tão bem feita Então dá beijinho Manda beijos Beijo Beijos Beijo